Deus de Jacó Deus de Deus Voz de muitas águas No céu é o louvor Mais forte que o trovão O quanto a glória vem, Senhor A terra ouve o rugi Do leão de juda A terra ouve o rugi Do leão de juda A terra ouve o rugi Do leão de juda A terra ouve o rugi Do leão de juda O rugi O rugi O rugi O rugi O rugi O rugi Único que é digno de unir a mim Se deu como um cordeiro Mas o leão ressuscitou A terra ouve rugi do leão de Judá 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 Ruge, Ruge, Ruge Nós cremos Prepara agora o caminho do Senhor Prepara agora o caminho do Senhor Oh vale se ergar em montanha se abaixi Oh vale se ergar em montanha se abaixi Oh vale se ergar em montanha se abaixi Ruge, 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 Ruge A Terra ouve rugi Do Leão de Judá 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 Prepara agora o caminho do Senhor Ó vale que se ergueu em montanhas e se abaixei Ó vale que se ergueu em montanhas e se abaixe Ó vale que se ergueu em montanhas e se abaixe Ó vale que se ergueu em montanhas e se abaixe Prepara agora o caminho do Senhor